Sejam bem-vindos. A viajante desta semana realizou duas longas viagens por dois extremos do nosso mundo. Andou três meses pela América do Sul e uns anos depois pela Ásia durante sete meses. Olá, Madalena Cabeças. Olá, João. Olá. Nome Curioso Cabeças. Vem de onde? Do Alentejo, não é? Exato. Vem de Elvas. De Elvas! Exato. Era do meu avô. Mas tu não és de Elvas. Eu não. Eu já nasci aqui. Vem a minha mãe e os meus avós. Pronto, do lado da minha mãe eram todos... E são de Elvas. Agora a minha mãe também está lá. E é daí que vem o nome. Era do meu avô. Muito bem. E depois da minha avó também tinha o nome que se perdeu com muita pena minha que era Flor. Flor? Flor, sim. É um nome bonito. Ela tem. É um nome bonito, é. Por acaso ainda tenho assim às vezes uns vibes do ir resgatar um dia. Quem sabe? Por que não? É isso. Passarias a ser Madalena Flor Cabeças. Domingos, que é o meu último nome. Domingos, exato. Madalena Flor Cabeças Domingos. É um nome bonito. Já que está a ficar longo. Não, não. Nada disso. Quatro nomes está dentro da média. Olha, eles também eram viajantes ou não é por isso? Não. Estes meus avós eram mais do trabalho. Porque eles tinham uma pasteleria e, portanto, dedicavam-se muito ali ao negócio e era difícil ser. Uma prisão, não é? Do meu lado paterno. Os meus avós aí sim, especialmente depois de se reformarem, ou talvez só depois de se reformarem, já viajavam um pouco mais. Boa. Em que circunstâncias é que aparece esta primeira viagem, esta tua grande, primeira grande viagem, três meses pela América do Sul? Então, eu tinha terminado o meu curso e já tinha esta vontade de viajar. Assim, viajar mesmo, não é? Neste sentido de ser uma coisa mais longa. Não ir passar férias a sítios longe de casa. Era mesmo viajar. Ok? Embora eu também não gosto muito desta distinção. Às vezes há quase assim uma coisa meio sobranceira dos viajantes, em vez das férias. Embora, pronto, de facto são coisas às vezes um pouco diferentes. E tinha essa vontade, então estive a trabalhar durante os meses para juntar algum dinheiro e depois lá fui. Também tinha uma amiga minha que tinha feito em Erasmus, no ano anterior, acho eu, com quem mais ou menos coordenei um pouco a coisa. Ela foi antes de mim até para a América do Sul. E então depois ainda nos encontramos lá. Metade da viagem estive com ela e eu metade sozinha. Foste fazer um mochilão. Um mochilão, exato. E foi mesmo. Não gostas da expressão? Gosto, gostas. Gostas? Sim, porque é mesmo de mochila e é mesmo assim mais simples e com o pouco dinheiro que eu juntei, foi mais mesmo assim. Olha, porque a América do Sul? Então, a América do Sul... Tinhas estudado em Espanha, terá sido por causa da língua? Também, sim. Embora eu confesso que aprendi muito pouco espanhol quando estive em Barcelona, porque também... Fizeste Erasmus, não é, em Barcelona? Um semestre ou dois semestres? Só um. Só um semestre. Pois, e depois há essa particularidade lá, as aulas em catalão, não é? Eu, por acaso, tive aulas em inglês, porque eles tinham... Eu, para ter aulas em espanhol, já tinha que ter um certificado espanhol. Não tinha, não é? Eu ia para lá para aprender. Mas, assim, o catalão é muito forte e depois o que acontece também é que em Erasmus acabamos por estar muito com outros... outras pessoas que vamos conhecendo de outras partes da Europa que também estão lá em Erasmus, não é? Então acaba por ser a língua comum, acaba por ser o inglês. O inglês, não é? Há essa particularidade divertida que é, os Erasmus têm uma atração fatal uns pelos outros, não é? Tu vais daqui para a Roménia fazer Erasmus, mas basicamente convives com Erasmus de outros países, não é? E quase sempre também, não é? Acontece-nos muito isto, nós do sul da Europa, quase sempre também de outros países da Europa, espanhóis, portugueses, italianos, juntam-se sempre. Há ali uma afinidade cultural, não é? É. É engraçado. Nós topamos-nos a léguas. Sim. Nós os do sul e eles os do norte. Mas damos-nos todos bem. Olha, vamos voltar à América do Sul. Porquê a América do Sul? Porquê a América do Sul? Exato. Pronto. Então havia essa questão dos espanhols. Sim. E porque... Pronto, porque também era um sítio, assim, um bocado mais acessível, não é? Eu não tinha muito dinheiro, tinha mesmo um orçamento aprestadito. E pronto, e porque os países que eu escolhi dentro da América do Sul também tinham uma diversidade enorme de paisagens e de coisas para ver. Já foste com países escolhidos? Fui, sim. Então para onde é que andaste? Eu depois improviso muito, mas tenho sempre um plano, um grande plano que cumpro. Ah, boa. Portanto, eu já tinha, já tinha, assim, escolhido a Bolívia, o Peru, eu achava que ainda ia ter tempo para ir ao Equador e a Colômbia, mas o Equador teve que ficar para a próxima. Ok, então Bolívia, Peru, Colômbia. Colômbia. Ok. Isto também porque eu gosto sempre de viajar por terra, portanto só apanhar o voo de ida e de regresso e então que sejam sempre assim países em contínuo, não é? Pegados uns aos outros. Pegados. Então começaste na Bolívia. Comecei na Bolívia e inicialmente eu até me lembro que estava assim um bocadinho receosa de ir sozinha, tinha, não sei, vinte e poucos, vinte e dois, e lembro-me que estava receosa ainda até no avião, de estar com outra rapariga que também ia sozinha, estávamos as duas assim um bocado em pânico. Mas cada uma ia fazer a sua viagem? Sim, sim, falámos só assim uma com a outra, começámos a conhecer-nos e ela também estava, aliás, ela ia sozinha, mas também ia ter com uma amiga, portanto ela estava, ah, eu sozinha não consegui, ainda bem que tenho lá a minha amiga. Eu também estava um bocadinho, bem, agora vou ter que me aguentar sozinha, mas também tenho lá a minha amiga eventualmente. Mas depois foi super tranquilo, assim, logo, assim que passou aquele primeiro dia, aquele primeiro embate e apesar de nunca ter sido uma experiência má, estava sempre entusiasmada e percebi que era fácil conhecer pessoas que, entrei um bocado naquele esquema já dos viajantes, das aplicações que temos que usar e que tornam tudo mais fácil. Abertura total? Sim. És uma pessoa solitária ou não? Eu gosto de estar sozinha, mas descobri muito nessa viagem que também tenho que facilitar em estar com outros e mesmo com pessoas novas, que era algo que eu acho que no meu dia-a-dia não acontecia muito ter essa facilidade de conhecer pessoas novas, de estar e de me dar e de conversar. Aventureira era já, não é? Porque... Eu não me via como uma pessoa aventureira antes disto. Não. Mas disponível para, porque quem sai daqui para fazer Erasmus, ainda que seja aqui em Espanha, não é? Mas é longe de casa, não é? Já por si só demonstra uma certa predisposição para viver outras experiências. É. Sim, isso sim. Mas também senti que foi um momento de viragem, essa viagem, que até rima. Que foi um... Pronto, senti mesmo que aí sim assumi que era mais aventureira, que era realmente uma pessoa mais predisposta a arriscar. Boa. Olha, e que aventuras viveste nestes três meses pela América do Sul? Sento que depois vamos guardar a Ásia para mais para a frente. Para mais para a frente. Sim. Olha, tenho uma história que me lembrei, que foi assim, de peripécias, que foi ainda na Bolívia, mas já mais no norte, perto de La Paz. Até há uma zona que é conhecida que é a Estrada da Morte, de La Paz. Não sei se até já vieram cá falar sobre ela. Eu não fiz porque eu não sei conduzir e porque tenho muito medo. Mas podias ter feito em autocarro. Ah, sim, também era possível. Ou mesmo na parte de trás da moto de outra pessoa. Exato. Mas também era um bocadinho caro. E eu que lá está, novamente, de Orçamento Aportado. Então, em que descobrimos um trilho que era pela mesma zona, que fazia mais ou menos o mesmo caminho. E então, com esta, nesta altura já estava com a minha amiga, depois com mais de dois ou três amigos que nós conhecemos, na noite anterior, para aí, fomos todos, decidimos fazer este trilho, sem saber assim grande coisa. Fomos, alugámos as tendas, os colchões, sacos de cama. Fomos ao mercado, comprámos comida e era assim um trilho em modo autossuficiência, porque não havia quase nada pelo caminho. Trilho, um trilho pedestre. Sim, sim. Ok. Junto à Estrada da Morte, é isso? Era mais ou menos a mesma zona, portanto, a estrada, não estávamos perto de nenhuma estrada, estávamos mesmo no meio da selva, mas era mais ou menos a mesma paisagem. Então, começámos a 4 mil metros da altitude, estava a novar, aquele cansaço também da altitude, nós carregadíssimos, ainda por cima, porque com pouca noção, fizemos as compras, a comida que levámos para sobreviver os três dias. Faz parte do ter 22 anos, não é? Exato, faz parte. E deu a história que estou agora aqui, não é? Também faz parte dos 22 anos sobreviver, porque a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, chega para contar a história. Exato. Não vamos meter medo, não vamos meter medo aos ouvintes. E então comprámos, olha, para mim o melhor foi pepino. Nós tínhamos de levar pepino, que é uma coisa que é muito pouco nutritiva, pesadíssima, não é só água, não serve nada. E volumoso. Volumoso. Pronto, então eu tinha não sei quantos quilos de bananas e não sei o que há as costas, pá, estávamos super cansados logo no início. Primeiro dia, fica de noite, uma pessoa já estava meio ilusionada no joelho, já estava assim meio a cochear. Sim. Fica de noite, chegamos lá, não há uma ponte, havia um rio para atravessar, a ponte está partida, já está de noite, já temos duas lanternas. Assim, já é um bocado caótico. Já é modo desespero. Já, sim, sim. Mas pronto, foi assim o primeiro dia que foi um bocado mais desesperante. Então dormiram onde essa noite? Era isso, era atravessar o rio e chegávamos a um campsite, a um sítio em que dava para pôr lá a tenda e lá montámos a tenda. Ah, conseguiram atravessar o rio? Conseguimos encontrar assim outro sítio em que dava para passar a pé. Ok, muito bem. E essa aventura durou quantos dias? Foram três dias. Ok. Sim, pronto, sem, assim, o primeiro, só que inicialmente é que era aquela zona de montanha, que era neve e tudo, e depois no segundo dia já estávamos no meio da selva, uma paisagem completamente diferente, em que depois só íamos encontrando pelo caminho aquelas pessoas que são responsáveis por guardar o caminho, por manter o trilho, que nem sequer falavam espanhol, falavam quechua ou as outras línguas que falavam naquela zona. E pronto, e foi uma experiência muito interessante, mas é aquele primeiro dia, eu acho que nós todos tememos um bocadinho, ainda por cima ninguém tinha um cartão SIM, se houvesse alguma emergência e nós ficávamos ali. Ah, ninguém tinha telemóvel? Nós tínhamos telemóveis, mas ninguém não usávamos cartão, eu essa viagem fiz toda sem o cartão, portanto tinha o mapa offline guardar, tinha aquelas coisas... Ah, ok. Então ninguém tinha forma de comunicar com o mundo. Ninguém. Uma grande fogueira. Exato. Funciona. Sim, alguma solução. Mas a chever não dava, não é? Mas faz parte do ter 22 anos e realizar essas viagens, não é, Madelena? Não, e foi uma experiência incrível, gostei muito dessa caminhada. Porquê? Mesmo o drama, não é? Também é bom às vezes passarmos por estas situações e sabermos que nos desvencilhamos. Pois. Podíamos, às vezes, ter corrido pior, mas é isso, mas que nos desenrascamos e que superamos as coisas. Claro. E para além da beleza, não é? O trilho era mesmo muito... Pois, neste período, nestes três meses que andaste pela América do Sul, para além desta vez em que te aventuraste perto da Estrada da Morte a andar a pé, houve alguma ocasião em que voltaste a ser confrontada com as tuas limitações enquanto ser humano? Não fragilidades enquanto pessoa, tu, Madelena, mas enquanto ser humano, porque nós não somos imortais, não é, temos limitações próprias da nossa contingência. Sim, eu acho que talvez na Colômbia, que já estava sozinha novamente e houve assim uma situação ou outra em que já não sentia, já tive, por ser um país, bastante mais machista do que os outros dois. Machista? Sim, verdade, sim. Hum, interessante. Sim, pronto, era... Eu não senti isso em nenhum momento. Na Bolívia, então, muito menos, e no Peru também pouco. Será porque viajavas acompanhada? Mas mesmo na Bolívia, estive sozinha e não senti isso. Mas a Bolívia é mesmo um país muito diferente. Eu acho que não há muito essa cultura, especialmente com estrangeiros. Talvez as pessoas, pronto, as mulheres lá poderão ter uma opinião diferente do que tenho. Mas não há... Sentiste maior tolerância e abertura na Bolívia. Sim, mas na Colômbia... E não senti aquela cultura, eu acho que tem muito a ver com, que nós também se calhar até temos um pouco cá, não é, é mais uma cultura, muito mais lá, não é, em que o homem ocupa algum espaço, na rua, em que não há pudor em ocupar esse espaço, em assediar as mulheres, em fazer-se ouvir, em ter uma... Aproximar-se de forma, muitas vezes, não solicitada e não desejada. Pois, será fanfarronice, machista. Sim, sim, um bocadinho, é a cultura mais macho. Mais vulgar, o piropo, é? Sim, sim, e mesmo de virem atrás e de virem continuar a falar e de dizerem que te levam para ali, para ali, não, por favor. E, quer dizer, isto digo eu agora aqui a rir-me, mas quando estou lá sozinha... Assusta. Assusta um pouco, não é? Pois. Porque eu não sei o que é que aquela pessoa poderá fazer mais. Mas ias a contar um episódio particular? Não, eu acho que foi várias experiências assim que fui sentindo que, pronto, em que me confrontei, que já não era tão invencível como se calhar sentia, como tinha sentido antes, não é? Sentei um bocadinho mais vulnerável como uma mulher sozinha num país estranho. Em algumas ocasiões, eu acho que mais por haver essa cultura um bocadinho diferente em relação às mulheres. Ok. Falaste do sentir vulnerável. Há um processo de adaptação à viagem, não há? Há uma altura em que nós começamos muito assustados, não é? E acabamos lá em cima, é não é? Sim, sim. Mas é engraçado porque eu acho que é assim... Também te aconteceu o mesmo. Sim, sim. Mas é quase exponencial. Eu senti que foi que, pelo menos nesta primeira viagem, eu senti que foi assim nos primeiros dias que cresceu rápido, super rápido. Eu inicialmente lá estava um bocadinho assustada, não é? E depois, é isso, comecei a conhecer pessoas, comecei a perceber como é que funcionavam os hostels e que era tudo fácil e de repente comecei logo a ganhar outra confiança. Mas depois, sim, mas depois vai sendo também gradual no sentido em que cada experiência que vamos vivendo nova vai acrescentando essa sensação de autoconfiança. É um projeto de construção pessoal também, não é? Sim, sim. Muito bem. Olha, fala-me da Bolívia, do Peru e da Colômbia. Gostaste destes três países? Gostei, gostei muito. Por onde andaste, mochila às costas? Gostei muito, sim. Pronto, há sempre aquelas questões, não é? Que eu sei que não é que me estás a fazer. Que é qual é que gostaste mais? Que é sempre impossível de responder. Mas, de facto, são três países muito diferentes. A Bolívia... E foi ótimo ter começado na Bolívia porque é o menos turístico, nós três. Especialmente o sítio onde eu comecei, que foi na zona mais perto do Brasil, ainda menos turística. E foi muito interessante ver uma coisa que eu estranhei um pouco. E que, por acaso, até eu acho pouco comum. Não sei se será uma experiência só minha. Também partilhei com as pessoas que fui conhecendo lá na altura. Que é algum desinteresse dos bolivianos connosco. Ou seja, geralmente países. Connosco? Connosco turistas. Connosco estrangeiros. Que geralmente é o contrário. Em países que não têm assim tanto turismo até costumam haver um certo fascínio, não é? Que esta pessoa é diferente. Está aqui. Costuma gerar algum base. E lá, não estão muito interessados. Não ligam, não ficam fascinados. Estão muito na vida deles. Se calhar têm lá, já estão habituados, não é? Pensam, olha lá vem mais um europeu maluco de mochila às costas. Talvez também, sim. Também pode ser isso. E eu é que acho que não estão. Mas, sim, são... Se calhar era novidade na tua cabeça. Ah, vou chegar a um país novo. E eles vão todos acolher-me de braço aberto. E vão olhar para mim. Não sei. Eu não sei se tinha essa expectativa. Não sei. Mas, por exemplo, na Indonésia acontece imenso. Em sítios que estive na Indonésia com menos turistas, eu era o Cristiano Ronaldo. Eu nunca me senti tão famosa. Eram pessoas a adorar-me, a querer tirar fotos comigo. Uau. És bonita, pronto, olha. É que não é. Mesmo só por ser diferente. E depois as pessoas chegam, eu acho que chegam mesmo a colecionar selfies. Depois uma pessoa que me estava a mostrar as outras selfies com outros estrangeiros. Com outros estrangeiros. Cromos, estás a ver. Olha aqui esta. Agora este, no outro dia, foi há três meses. Muito bem. Vamos guardar a Ásia para a segunda parte. Já vamos falar também do Peru e da Colômbia, compará-los com a Bolívia. Mas para já abrimos o álbum de viagem. Madalena, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens? Que seja especial. Eu realmente também não sou muito de trazer objetos, até porque tenho a mala um bocado feita à medida. E pronto. Então o objeto que eu tenho assim, que me faça lembrar as minhas viagens, é um caderno. Que eu levei para esta primeira viagem na América do Sul. Um diário de Porto, onde eu fui escrevendo. Ah, escreveste muito. Sim. E também fui guardando algumas coisas. Às vezes até... Eu nessas coisas não sou muito desapegada. Então eu guardo assim coisas aleatórias. Por exemplo, olha, tenho os papelinhos que pagava-se um valor simbólico nessa tal trilha. Pagava-se um valor simbólico aos guardadores do trilho. Então eu tinha esses papelinhos e no outro dia por acaso fui lá e pronto, achei piada encontrar até isso. É giro, trouxe-te boas memórias. Traz boas memórias. Deu-te vontade de viajar outra vez? Agora é pena, porque desta vez já não fiz o diário de bordo. Desta vez? Na Ásia. Na Ásia. E pronto, fiz um que é... Utilizei uma aplicação que é o Polar Steps, em que dá para fazer uma coisa um bocadinho mais com mais multimédia. Com fotos e vídeos. Mais moderna, digital. Muito bem. Sim, também é uma solução muito gira, mas pronto, é pena que não fica aquele objeto. Não dá para pôr lá os papelinhos. Não se pode ter tudo. É isso. Mas ficas eternizada no ciberespaço. Madalena Cabeças, já voltamos a conversar, fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do Fim do Mundo. Até já. Em 1980, um avião da TAP, com 83 passageiros a bordo, é desviado para Madrid. Entrou-me por ali dentro e apontamos a arma. Mas o sequestrador que tem uma arma carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Leve-me a pistola, o meu pai tem, toma-se-te a pistola. De facto, mostramos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Podem acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo. esta semana com Madalena Cabeças. A Madalena andou de mochila às costas três meses pela América do Sul e uns anos depois, três anos depois, andou sete meses pela Ásia. Madalena, já vamos falar da Ásia porque ficámos aqui com o Peru e a Colômbia com a Polgarida, ficaram aqui pendurados, pendentes, estes dois países para falarmos aqui na segunda parte. O Peru é mais parecido com a Colômbia, não é? Ou não? Eu achei mais parecido com a Bolívia até. Pois é, era isso que eu queria dizer. O Peru é mais parecido com a Bolívia, não é? Sim, sim. A Colômbia que já é outro campeonato. Exato, sim. Porque ainda há ali muito aquela cultura dos Andes, mesmo as populações indígenas também são mais semelhantes. e mesmo a cultura indígena mais presentes. Na Bolívia, então, é muito presente, eu gostei muito disso. Mas, sim, são um bocadinho mais semelhantes nesse sentido. Mas, para mim, o que mais me marcou do Peru foi mesmo a natureza, ou seja, a diversidade de paisagens que há. Acho que é um ótimo país para fazer, assim, um mochilão, porque de norte a sul consegue-se visitar desertos, cidades, marcos históricos, não é? Espeitos e coisas assim. Foste àquelas montanhas coloridas? Também fui, mas essa aí é um bocadinho... Aliás, eu já fui sabendo que, possivelmente, seria um bocadinho o que se chama as tourist traps, não é? Aquelas coisas que depois gera muito aquela sensação do Instagram versus realidade, sabes? Da mesma forma como é muito vendida e é uma coisa muito pequena. Mas eu acho que há outras montanhas ali na zona que também são coloridas, se calhar não têm esse degradê, assim, de arco-íris, mas que também dá para visitar e que, se calhar, são uma aposta melhor. É? Talvez, sim, eu não cheguei a visitar, portanto, eu fui só essa, mas sei que esse fenómeno que agora já não sei explicar, mas que tem a ver com um de gelo, portanto, umas camadas que foram sedimentando, que formam essas diferentes cores e que ficaram congeladas e que, entretanto, descongelaram e, portanto, ficou assim. E sei que há outras zonas ali naquela área que também têm essas cores. No Peru. Imagino que tenham menos turistas. Porque mais turistas do que aquilo é complicado. Ah, é? Tem muitos? Tem muitíssimos. E depois é difícil chegar lá, porque está, assim, a 4 mil e tal metros, quase 5 mil, se calhar. E as pessoas, algumas até voam para Cusco, ainda não estão aclimatizadas, portanto, ficam... ainda não estão habituadas à altitude. Subir até lá acima passam mal. Portanto, aquilo é, assim, uma experiência um bocado estranha tudo. Até chegar lá acima, depois chega-se lá acima, está cheio de gente. Não é, assim, uma experiência... É daquelas coisas que é, assim, que é muito turista, é demasiado turística. Mas acaba por fazer, não fazer valer a pena. Ok, muito bem. Mas o que o Peru tem lindíssimo, é isso, é a natureza. Portanto, se tirássemos as pessoas de lago, era incrível. E outros sítios em que eu consegui estar, sem as pessoas, muitos lagos também glaciares, incríveis. Houve um em que fiquei até a dormir e havia, assim, um mini albergue e fiquei lá com a minha amiga a dormir. E éramos só nós e mais um outro viajante. E então, pronto, entre a excursão a ir embora, a última excursão a ir embora e a primeira a chegar, aquilo era só nós. E fomos a amenguecer, subimos a montanha até lá acima e estávamos só nós. Demos a volta ao lago todo, só nós. Uau, que privilégio. Sim, sim, sim. Sim, vale a pena. Exato. Boa. E a Colômbia? A Colômbia. E sem desfazer das pessoas dos outros dois países, porque também os peruanos são muito simpáticos mesmo, a comida também. Conheci pessoas de lá, até que conheci até uns amigos. Fiz uns amigos e depois eles até me apresentaram à família deles, eu fiz almoçar a casa da família dos amigos que fiz, sem eles, fui só eu. Portanto, as pessoas também são muito simpáticas mesmo. Mas na Colômbia há, assim, um calor nas pessoas e uma boa disposição, a música também. Aquilo podemos designar por boa onda. Boa onda. É? Sim. Apesar de ser um país um bocadinho violento, não é? Sim, sim. E machista, como tu diz na primeira parte. Também tem essa questão. Mas, sim, mas é um país também muito de festa. É? De boa disposição. Apesar de ter estas histórias complicadas e... Será que o estar em viagem molda a percepção que temos do país? Molda muito. Com certeza que molda. Claro. Isso é certo, não é? Exato. Tudo o que eu estou aqui a contar é a minha perspectiva do país. Eu, possivelmente, também estive um bocadinho mais em modo, mais relaxado na Colômbia, que também molda esta minha experiência. Mas acho que é transversal que se sente, assim, uma vibe relaxada. Muito bem. É curioso porque é um país sobre o qual há uma percepção muito negativa, mas entre os viajantes que por aqui têm passado, há só elogios à Colômbia. É incrível. É muito bom. Pois. Pois, acredito. E mesmo as zonas mais... Pronto. Claro que aquelas zonas junto às praias têm, obviamente, esta vibe. Mas mesmo outras, assim, mais... Há aquelas zonas no centro da Colômbia, zonas do café e assim. Também achei sempre, mesmo até pessoas mais velhas, achei sempre esta a sensação de serem pessoas relaxadas, boa onda, simpáticas, sempre com um sorriso, prontas a ajudar. Olha, aconselhas um mochilão a todos os jovens que acabam o curso universitário. Exato. Ou antes, ou depois, ou quando for. Aconselho, acho que há algum receio. E eu própria... Volto aqui, novamente, ao início da conversa, em que eu própria também tive esse receio. E às vezes cria-se um bocadinho esta ideia de que é só para algumas pessoas, não é? Que temos que ser... Que lá está, que temos que ter este espírito aventureiro. Eu acho que não. Eu acho que é uma coisa que... Que todos entramos um pouco nesse espírito. Claro que há graus, não é? Há níveis de risco que estamos dispostos a correr. E há formas... Também níveis de conforto que queremos... Manter, não é? Claro. Mas temos que ir ver o mundo, não é? Mas sim, mas é importante é ir. E eu acho que há sítios em que é muito fácil fazê-lo. Olha, uns anos depois... Três anos depois, não é? Medes-te noutra aventura, que é fazer uma viagem também de mochila às costas. Mas aqui já mesmo sozinha, 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 durante sete meses pela Ásia. Porquê, Madalena? É a mesma pergunta que te fiz para a América do Sul. Pois, que é sempre aquela pergunta... Chamou-te o mundo novamente. Exato. O mundo, eu acho que está sempre a chamar, e ainda bem. É isso, eu acho que é... Também lhe ganhei o gosto, não é? Sim. A primeira, então, se calhar pode haver mais esse tema do porquê. Mas depois de fazer a primeira, eu acho que nós todos queremos repetir. Mais e mais, não é? Mais e mais. Para onde andaste nessa viagem de sete meses? Portanto, eu comecei em Bangkok, então estive na Tailândia, depois fui ao Laos, ao Vietnã, ao Camboja, à Malásia e à Indonésia. Isto também sempre por terra ou água. Também alugaste uma mota e... Não, lá está. Isso é um clássico na Tailândia ou no Laos, não é? Toda a gente aluga uma mota e... Porque é barato, não é? É muito barato. Aliás, eu tenho medo de conduzir. Ah, é? Eu tenho a cara também, não conduzo. Eu sou uma dessas pessoas. E... Mas ainda assim, ou a dada altura, porque toda a gente fazia e eu às vezes, pronto, também queria fazer. Então, uma vez que era tão barato, custou-me tipo 2 euros e tal, o alugue era de uma mota e eu pensei, bem, vou experimentar. Por dia. Por dia. Por dia, sim. 2 euros e tal. 2 euros e tal, 3, acho que não chegava. E eu pensei, pronto, por este valor vou alugar a mota e vamos tentar. Bem, não consegui, não saí do estacionamento. Nunca tinhas conduzido uma mota. Nunca tinha conduzido nenhuma mota. Eu tenho mesmo muito medo, eu entrei ali num estado esquisito dentro da ansiedade. Mas tentei, é a mesma porque era tão barato. Mas de qualquer das formas, andei muito mota, sempre à boleia. Que é a melhor forma de andar de mota. Andar à boleia? Há boleia, sempre na parte de trás, ou com pessoas que conheci, ou também há muitos mototaxis. Sim. É uma coisa que eu adoro, devia haver também em Lisboa. Pois é. É muito prático. E sim, pronto, andei. Muitas vezes com outras pessoas que ias conhecendo nos hostes também tinha sempre a estar atenta. Pois, viajantes como tu, provavelmente, que tinham motas alugadas, é isso? Sim, que alugavam e que também os planos acabam por ser mais ou menos os mesmos, não é? Então, íamos em conjunto. Qual foi a coisa mais espetacular que viste nesta viagem de sete meses pela Ásia, Madalena? Por acaso, agora, eu lembrei-me que houve uma amiga minha, que eu, eles agora, as minhas amigas que até vão ficar um bocadinho chateados, porque eu sou muito má a contar as minhas histórias de viagem, eu nunca conto assim grande coisa. Então... Mas vir ao programa, como é que é possível? Mas ganhei. E eu até... Houve uma história, uma das histórias que eu contei foi... Eu fiz o curso de mergulho nesta viagem e vi assim um peixe incrível, que era cor-de-rosa, choque, e tinha assim os contornos todos em dourado. Parecia aqueles pratinhos bonitos daquela loiça que só se guarda para o Natal, com contornozinho. Aquele peixe assim, com aquele contorno lindo, dourado. E é engraçado porque eu contei esta história a uma amiga minha e ela, para ela, é a história que ela associa à minha, à viagem, porque eu contei tão pouco, que é tipo, ela imagina só este peixe incrível, cor-de-rosa. E agora, quando tu disseste isso, de assim, qual é que foi a coisa mais incrível que tu viste, agora também me lembrei deste peixe, deste peixe incrível, que nunca tinha visto nada assim. Para mim, a experiência do mergulho foi, foi também muito, foi transformadora, gostei mesmo muito. Foi? Nunca tinhas mergulhado? Nunca tinhas mergulhado? Nem nada. Mas sempre fui muito ligada à água, ao mar. Mas se calhar mais à espuma das ondas, não é? Sempre um bocadinho mais perto de terra, sim. Pois, porque andar lá por baixo é diferente, não é? É uma experiência sensorial, é outro viver, não é? Sim, sim, é. E é uma experiência, é isso, é uma coisa que não, é quase como se, não é suposto eu estar ali, não é? Eu estou ali a visitar só, não é? Mas é uma experiência incrível de, de repente, conseguir estar debaixo d'água, ter essa capacidade, assim, de repente, ter-se oficialmente. É. E ver o que nunca se vê. Ver o que nunca, o que nunca tinha visto. Pois. Que estamos sempre, é isso, tem esta ligação ao mar, mas sempre de outra perspectiva, e foi muito interessante ter agora a perspectiva, uma perspectiva mais... Debaixo. Debaixo, exato. Ok. Eu lembro-me de ter dado, assim, uma pirueta e ter pensado, ah, incrível. Ah, aquela coisa de ir ao fundo e ver o mar para cima, não é? Sim, exato. Olhar para cima. Sim. Isso é incrível, não é? E não ver sequer o cima, não é? Não ver o sol, porque já está bem cá embaixo. Sim, só vês, assim, raios, não é? Isso é brutal, não é? Olha, já percebi que há uma forte componente natural nas tuas viagens, elogiaste a natureza na Bolívia, no Peru, na Colômbia, também terás tido a oportunidade na Ásia de fazer muitos parques naturais. Foi isso que te levou a estudar gestão de recursos naturais? Magdalena. Eu comecei a estudar logo a seguir, a vir da primeira viagem. Porque originalmente és licenciada em? Em Economia. Em Economia. Sim. Portanto, é assim um certo desvio. Mas, na verdade, é isso. Até acabou por ser a motivação para o meu mestrado. Vem muito até mesmo da licenciatura, porque eu senti que a forma como estudamos a Economia está muito incompleta. Está muito incompleta e só há muitas coisas que são vistas como externalidades e que vai se sendo cada vez mais óbvio que não podem ser só consideradas. Dá-me um exemplo. Tudo o que tem a ver com a degradação do ambiente é considerada uma externalidade. E, portanto, está um bocadinho fora do modelo, está um bocadinho fora do sistema. E, de mesma forma, como nós vemos os recursos, não fez-me alguma confusão nos modelos económicos que usei. E senti que, agora com todos estes temas das alterações climáticas, da enorme quebra na biodiversidade, que está a ser cada vez mais óbvio que há aqui questões que não estão a ser incorporadas. Por exemplo? De forma muito simples. Quando há, imaginemos, uma empresa polui, essa poluição tem um custo para a sociedade, mas não tem um custo, ou muitas vezes não tinha um custo para a empresa. Portanto, era importante alinhar estas questões para que não continuemos a criar estes custos sociais, ambientais, sem haver uma contabilização. E, pronto, foi daí que veio esta minha motivação para estudar a gestão de recursos naturais, que acabou por ser, de alguma forma, ali uma ponta entre economia ambiental e economia ecológica. E, claro, é algo que eu também, como tudo, não é? Como tudo, vai comigo também nas viagens e tento estar atenta a esses temas. Agora, nesta viagem na Ásia, também fiz alguns voluntariados pequenos. Há muitas plataformas para fazer voluntariado enquanto viajante agora, não é? Ah, ficaste em quintas. Sim, e fiz uma no Laos também, que foi muito interessante. Que interessante, contente. Então, era perto de Luang Prabang, que é uma cidade também que eu adorei. Aliás, eu adorei o Laos. Vamos lá fazer este desconto. E, pronto, para chegar lá tive que apanhar, assim, um ferry, depois um tuc-tuque, depois cheguei lá a um sítiozinho, aparece um senhor, claramente percebe que eu era a única pessoa que estava ali, que podia ser, não é? Olha, conta para mim, pede para eu seguir. Enfiei-me num mini barquinho, tipo uma lanchazinha. Lá vamos nós. Eu sempre sem saber bem onde é que ia parar. E pronto, e depois lá cheguei à quinta em que ia ficar. A única forma de chegar era mesmo de barco. E quem vivia lá era um casal, eles não falavam quase inglês. O rapaz estava a aprender algumas palavras de inglês. Mas era uma quinta? Era uma quintazinha pequenininha, praticamente era uma quinta de subsistência. Pronto, e ficámos lá. Fiquei lá dez dias em que eles não falavam quase inglês. Eu fui tentando ensinar um bocadinho de inglês ao rapaz. Ele também me ensinava algumas palavras de lausiana. E pronto, não tínhamos. Tínhamos um mini painel celular que alimentava uma ou duas lâmpadas que tínhamos para a noite. E uma coluna gigante, uma JBL gigante, para estar ali a dar música o dia todo. E foi isso. Pronto, cozinhávamos um pouco o que tínhamos lá. Num fogãozinho também. A lenha mesmo, não é? E assim viveste durante três dias. Foi bom. Muito bom. Também passaste três dias num mosteiro, não foi? Sim, também passei. És uma rapariga mística? Mística. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Já fui menos. E acho que, se calhar, as viagens também contribuíram para que seja cada vez mais aberta, pelo menos, a conhecer. E tive três dias num mosteiro na Tailândia, num mosteiro budista, assim no meio da floresta, num sítio incrível. E pronto, então a minha vida era muita meditação. Era acordar, meditar, depois tomar um pequeno almoço. Como sempre é comer bem, porque só via duas refeições ao dia. E depois meditar mais, fazíamos meditação a andar, pelo espaço, fazíamos meditação sentada, em que também tínhamos antes uma conversa com o monge, falava um pouco sobre algum tema. Normalmente temas muito terra a terra, tipo, como lidar com a perda de alguém. E ele ficava ali a falar durante uma hora e depois voltávamos a meditar. Ok. E aprendeste coisas? Aprendi. Até é engraçado, que depois havia uma tarefa que era o varrer. Varrer as folhas. E era muito frustrante, porque era uma vassourinha que não dava jeito nenhum para varrer folhas. E eles, pronto, eles pediam-nos que fizéssemos aquilo, porque era para manter o espaço limpo. Mas era uma tarefa que acabou por ser interessante perceber qual é que era realmente a intenção, não é, de que aprendermos a lidar com essas frustrações da vida, a percebermos que as coisas nem sempre são rápidas, como tudo pode ter um significado, especialmente quando temos mais abertura, quando temos mais espaço mental para pensar mais sobre as coisas, para ter essa calma. E aqueles três dias serviram muito para isso. Muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Madalena, na minha mala vai sempre? A minha mala vai sempre. Olha, eu sou um bocadinho chata. Eu, por acaso, na minha vida sou muito descuidada até. Sou muito descontraída. Mas a viajar, às vezes, tenho umas coisinhas mais, bem, de crominha. Então, levo sempre um kit de primeiros corros e uma lanternazinha na cabeça. Ah, é um frontal. Sim, ando sempre com isso. Bem, se calhar também foi trauma daquela tal trilha, que faltavam lanternas. Mulher provenida, assim mesmo é que é. Olha, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje. Aí não tive assim nenhum, porque apesar de ter estado em sítios menos turísticos, os países que visitei são países que estão habituados ao turismo. Portanto, sempre foi fácil. A viagem com mais peripécias que realizei? Houve uma viagem também que fiz do Vietnã. Eu depois voltei para o Laos, gostei tanto do Laos, que foi Laos-Vietnã, Vietnã-Laos. E houve uma viagem que eu fiz do Vietnã para o Laos, que foi um bocadinho complicada. Porque era, recusei-me, havia assim um autocarro, mas era caríssimo, eu achei, não pode ser. Então decidi fazer por minha conta própria. Então tive que apanhar não sei quantos autocarros. Fiquei na estrada, a meio da noite, umas duas vezes, com a minha mochila sem saber, sem ninguém falar inglês. Fui assim com muitas peripécias dessa viagem. Mas lá cheguei ao destino e foi mais barato, de facto. Foi mais barato? E foi muito mais interessante. A refeição mais estranha que comi? Olha, houve um... Há um ovo, não sei se já te falaram alguma vez, que é... Tem um embrião lá dentro, não é? Tem um embrião, exato. Já sei. Sabes? Portanto, já estávamos a beber muito rice wine e eles começaram a comer aquilo e eu fui lá ver o que era e pronto, ainda provei um bocadinho. Mas provei da parte que não tinha pato. Provei só do ovo. E já foi... Não é... Não é agradável. Não. Eu não comi suficiente para saber se o sabor é bom ou mau, mas a visão não é agradável. Não, não é. A recordação de viagem mais cara? O curso de mergulho. Quanto é que é um curso de mergulho? Foi na Italândia, não é? Foi na Italândia e supostamente é um dos sítios mais baratos para fazer. Foi 260, mais ou menos. Olha, gostava de viajar com? Com uma bicicleta. Eu nem sequer sou muito. Não sou muito ciclista. Sim. Aqui também disse lá. Mas lá está, eu não conduzo, não é? Então, mas gostava muito de ter esta experiência de viajar, e também conheci muitas pessoas a viajar de bicicleta. De bicicleta. Gostava muito de ter esta experiência de poder... Então, força. E sim, olha, eu faço antes para a semana e a minha mãe vai-me trazer, a minha mãe vem agora cá a passar este fim de semana e vai-me trazer uma bicicleta que foi uma amiga dela que me ofereceu. Portanto, acho que é um primeiro passo. Boa. Vamos ver daqui se qualquer dia faço uma viagem mesmo. Madalena, chegámos ao fim. Que música trouxeste? Eu tinha pensado noutra música, mas hoje de manhã, quando saí de casa, pus os fones e aquela playlist aleatória, saiu-me esta música e eu pensei, tem que ser, é um sinal. Qual é, qual é? Tem que ser. Então é La Partida, do Victor Jara. Ah, do Victor Jara, muito bem. La Partida, fantástico. Vamos até a América do Sul, não é, no fecho deste programa. Madalena, foi um gosto, obrigado. Obrigada, foi um gosto. Obrigada, Jara. Victor Jara, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens. Tchau. 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 Tchau.